Semear MS, oferecimento Progeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Amazon Agrologue, conectando o agro com inovação e eficiência. Apoio, Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Rota bioceânica poderá reduzir em até 17 dias o tempo de transporte de mercadorias de Mato Grosso do Sul para a China. Mudanças climáticas afetam o preço da carne em Mato Grosso do Sul. Importante comodite agrícola de Mato Grosso do Sul, O milho é ingrediente indispensável na tradicional sopa paraguaia. Iguaria típica da fronteira com o Paraguai, que nós vamos aprender a fazer. E mais, conheça a história do Nestor Zarate, engenheiro agrônomo que superou as dificuldades da infância e se tornou referência em pesquisas e produção de alimentos não convencionais, promovendo soluções sustentáveis para a segurança alimentar. O Semear MS começa agora! Música As obras da Rota Bioceânica estão avançadas aí, já chega a 60%. Depois de pronta, a estrutura poderá reduzir em até 17 dias o tempo de transporte de mercadorias de Mato Grosso do Sul para a China. Confira na reportagem. Ampliar exportações de grãos e sementes e integrar Mato Grosso do Sul com países vizinhos. Conexão Brasil-Paraguai através de uma ponte, que está sendo construída entre as cidades gêmeas de Porto Mutinho e Carmelo Peralta. A construção faz parte de um projeto estratégico para integrar a América do Sul e conectar o Brasil aos mercados asiáticos via o Oceano Pacífico, um marco do desenvolvimento econômico para o Estado. Importante destacar esse projeto que o governo do Estado há muitos anos vem sonhando e estamos brevemente, será uma grande realidade para todos nós. Atualmente, existem obras estruturantes sendo feitas de Alto Caracol até Porto Mutinho, como a inclusão na terceira faixa, recapiamento da BR-267, investimento de mais de 250 milhões. Iremos iniciar ainda a alça de acesso à ponte, um investimento de mais de 470 milhões. Isso é muito importante, com recursos do governo federal consolidando a cabeceira única alfandegária do lado brasileiro. E a obra da ponte sobre o rio Paraguai, ligando Carmelo Peralta a Porto Mutinho, investimentos de mais de 93 milhões de dólares que estão sendo executados, atualmente com mais de 60%. Importante todas essas obras, essa estrutura logística que está sendo criada na região de Porto Mutinho, que vai possibilitar a atração de novos empreendimentos aqui para o Mato Grosso do Sul. A rota biooceânica promete transformar Mato Grosso do Sul em um hub logístico, com impacto direto na economia local, facilitando o escoamento de produtos como carne, celulose e grãos para o mercado asiático. Especialistas apontam que a nova rota poderá reduzir em até 17 dias o tempo de transporte de mercadorias para países como China, Japão, Coreia do Sul, aumentando a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. E é exatamente o que afirma este empresário de Dourados, que atua no campo há mais de 40 anos. Guerra aponta que além de todas as melhorias logísticas que serão trazidas com o início dos transportes via biooceânica, alguns desafios terão que ser superados, como por exemplo a qualificação da mão de obra. Nós temos desafios, né? O primeiro deles é com relação à mão de obra especializada, nós vamos ter que ter essa mão de obra. Depois nós também temos a infraestrutura, né? Precisamos melhorar nossas estradas, precisamos aí ter mais postos de combustíveis para atender. E por último a conectividade, ou seja, nós precisamos melhorar os nossos sistemas. Então esses são desafios muito importantes que sejam, que a gente resolva esses problemas que já são problemas recorrentes. A mão de obra é um ciclo de preparação, né? Começa com educação, com treinamento. Nós precisamos de mais escolas que tecnifiquem os nossos trabalhadores para que a gente possa, no final, aproveitar bem essa mão de obra. Uma reunião para discutir a indústria na rota bioceânica foi realizada na capital recentemente e contou com a participação de várias autoridades. O presidente da FIEMES, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longhem, manifestou preocupação com o posicionamento da indústria nacional diante dos novos desafios econômicos a partir da implantação da rota bioceânica. Para quem exporta, nós teremos aí benefícios enormes, né? É que serão criados, facilitando, de certa forma, com redução de custos, isso gerando mais competitividade para a indústria nacional, também a indústria do Mato Grosso do Sul. Mas temos também uma preocupação com a importação. Todos são sabedores que temos um custo Brasil muito elevado. E esse custo Brasil, muitas vezes, proíbe a competitividade com o mercado internacional. Nesta oportunidade de exportação, nós também teremos a dificuldade com a importação com a indústria local. Então, é uma preocupação que a gente está discutindo com o governo federal, com o governo estadual também. Não é protecionismo para a indústria nacional. Muito pelo contrário. É avaliarmos oportunidades com essa situação. E é isso que a gente tem e está tentando buscar. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou a importância de ouvir as demandas do setor produtivo. E apontou caminhos para tornar a indústria mais competitiva, como a redução da carga tributária. A vantagem desta rota é que ela vai entrar em vigor exatamente quando a reforma tributária estiver operando. E a reforma tributária, ela já vem, que a gente chama que é a reforma da indústria, ela vem para diminuir a carga tributária da indústria e ajudar a indústria nacional, a indústria brasileira a ser mais competitiva com os produtos que venham da Ásia, da China ou de qualquer outro país. O titular da Semadesc, Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verrux, chamou a atenção para as novas oportunidades econômicas, com a importação de produtos de outros mercados. O grande desafio, nesses próximos dois anos, entendendo que a infraestrutura está colocada, nós temos que avançar exatamente nessas questões alfandegárias e, obviamente, nos investimentos privados. O que a gente vê claramente hoje, nós já temos dois ou três empresários na área de transportes, criando centros logísticos ao longo da rota, já com aquisições de área em Salta, aquisições de área em Loma Plata, para exatamente fazer esse transporte logístico. E aí destacar, quando foi feito todos os estudos do IPEA em relação à competitividade, é exatamente o que o presidente Sérgio destacou. Nós vamos chegar na China com um produto com 30% menor custo do que sair com ele para Santos, e aí muito focado nas proteínas animais, produtos de mais valor agregado. O objetivo não é sair com soja em grão por essa rota, mas isso dá competitividade também aos produtos asiáticos na economia brasileira. E aí nós temos que olhar quais são esses produtos que também vão chegar a Mato Grosso do Sul, com uma redução de custo, como o presidente colocou, de 29% a 30%, como isso vai colocar. E isso cria uma oportunidade para Mato Grosso do Sul também. Talvez o Mato Grosso do Sul tenha a opção de ser um grande distribuidor de produtos asiáticos para a economia brasileira. Substituir também o local de importação de Santos por Mato Grosso do Sul. Uma das principais commodities agrícolas de Mato Grosso do Sul, o milho é ingrediente de diversas receitas regionais. Vamos aprender a fazer a tradicional sopa paraguaia, iguaria típica da fronteira do Brasil com o Paraguai. Versátil no Brasil, o milho é um dos principais cultivares. Dados da Semadesc, Secretaria de Estado, Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, apontam que na safra deste ano, em Mato Grosso do Sul, a colheita deve girar em torno de 12 milhões de toneladas, das 115 de todo o país. Segundo a maior cultura da nação, o milho é um cereal importante para a economia, utilizado na indústria para a fabricação de biocombustíveis, ração, óleo vegetal. É também importante para a segurança alimentar. De excelente valor nutricional, o milho não é utilizado apenas na culinária regional, mas na brasileira e também internacional. É a estrela de vários pratos. Farinha, óleo, amido, canjica, cereal, combustível. O milho que sai da lavoura também pode ser transformado em ingredientes para inúmeras receitas. E hoje, nós vamos mostrar uma iguaria, da região da fronteira do Brasil com o Paraguai. A tradicional sopa paraguaia. Quem é da região sul de Mato Grosso do Sul conhece bem esta iguaria, que apesar do nome, não se come com colher. Dependendo de como o milho é usado na receita, é conhecida como sopa paraguaia, ou também xipaguaçu. Ambas são tradicionalmente produzidas na região de fronteira. Ponta Porã, Bela Vista, Paranhos, Coronel Sapucaia, municípios sul-matogrossenses, gêmeos de cidades paraguaias, e também Dourados, maior cidade do interior do estado. O prato foi criado há centenas de anos pelos indígenas, e é reproduzido em inúmeras cozinhas brasileiras. Quem vai ensinar pra gente o prato é esta advogada, contabilista, mãe, avó e também estudante de gastronomia. A minha experiência na cozinha começou muito cedo. Eu vi a minha mãe cozinhando, e eu sempre fui curiosa de testar, de modificar, de acrescentar. E a minha tendência gastronômica sempre foi essa comida afetiva, essa comida regional, essa comida familiar do dia a dia. E eu gosto de brincar com essa experiência, de acrescentar às vezes novos ingredientes. Eu sempre digo que quem tem milho não passa fome. Porque a versatilidade, que nem você falou, de receitas com milho, você faz o angu, você faz polenta, você faz o bolo doce, você faz a sopa paraguaia que nem a gente fez. Você come ele cozido, você come ele assado, come frito. É inúmera. Agora note aí, pra fazer a sopa paraguaia, nós vamos precisar de 500 gramas de flocão de milho, 300 gramas de queijo meia cura ou padrão, duas cebolas médias, quatro ovos, um litro de leite, 240 ml de óleo, uma colher e meia de café de sal, pimenta do reino a gosto. Vamos agora ao modo de preparo. Separe todos os ingredientes. Pique a cebola em rodelas meia lua e coloque no óleo ainda frio. Refogue em chama baixa e reserve. Em uma tigela, coloque o flocão e hidrate com um litro de leite. Junte também os ovos batidos e misture. Coloque a cebola com o óleo na mistura e em seguida o queijo ralado. Separe uma parte pra finalização do prato. Misture bem todos os ingredientes e coloque em uma assadeira. Não precisa untar. A sopa deve ser assada em forno a 180 graus por mais ou menos uma hora. Depois é só cortar e servir. Quem tinha com um cafezinho é sim de dar água na boca. É uma receita pra você fazer e hoje com as tecnologias você só manda foto no grupo de família e mostra. Dali a pouquinho vão chegando, né? Ao menos aqui em casa é assim. No próximo bloco você confere. Mudança climática afeta o preço da carne em Mato Grosso do Sul. No quadro Paixão pelo Agro conheça a história do Nestor Zarate, engenheiro agrônomo que superou as dificuldades da infância e se tornou referência em pesquisas para segurança alimentar. O CEMEAR MS volta já! Na vida e nos negócios, confiança é tudo. E quando falamos de imóveis, confiança é o nosso nome. Fundada pelo casal Márcia e Manuel Cardoso, a Imobiliária Confiança tem mais de 40 anos de experiência. Produtor Rural, avaliamos e vendemos o seu imóvel com total transparência e exclusividade. Quer vender, alugar ou encontrar o imóvel ideal? Venha para onde o nome já diz tudo. Confiança Imóveis. Tradição, compromisso e confiança no mercado. Há 38 anos, sendo parceira do Produtor Rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a ProGepurã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. ProGepurã. A sua parceira no campo e nos negócios. ProGepurã. A sua parceira no campo e nos negócios. Estamos de volta para falar de economia. As mudanças climáticas têm aumentado o custo de vida. Nos supermercados, consumidores já notaram um aumento no preço da carne vermelha, um dos principais produtos mais exportados de Mato Grosso do Sul. Além dos itens da alimentação, a conta de energia elétrica também pesou no orçamento doméstico. Veja na reportagem. No último mês, a carne vermelha foi um dos itens de maior impacto no prato dos brasileiros. Em Campo Grande, o reajuste em setembro foi de 4,7%, enquanto que no mesmo período do ano passado foi de 3,56%. O histórico de preços da carne mostra que ela vinha acumulando uma queda no ano passado até setembro de 2023. Ocorre que nos meses que vieram de lá para cá, houve aumentos ao longo dos meses, algumas pequenas quedas que compensaram e fizeram com que a gente tivesse um acúmulo de 12 meses de 3%. Só que a grande diferença vem de setembro de 2024, com um aumento de 4,7% na carne. Nacionalmente, o IBGE percebeu que houve uma questão da estiagem, da questão do tempo, que fez com que os animais fossem ofertados com menos frequência ou com menos qualidade e gerassem esse preço mais alto. Outros produtos que elevaram o preço da alimentação foram o mamão, que teve um reajuste de 23,63%, a laranja de quase 18% e o café de 8,4%. O custo de vida também foi impactado pelo aumento na conta de energia elétrica. A gente tem, além do grupo de alimentação e bebidas, que incluem as carnes, a gente tem também o grupo de habitação. Esse envolve energia elétrica. Energia elétrica em Mato Cruz do Sul, em setembro de 2024, subiu 5,47% e ela sozinha puxou a inflação 0,28% para cima. Um engenheiro agrônomo que transformou as dificuldades em combustível para inovação, conheça Nestor Zarate, que fez da sua infância marcada por privações um impulso para se dedicar à pesquisa e à produção de alimentos não convencionais. Você vai descobrir como Nestor, com sua visão inovadora, está revolucionando a agricultura, criando soluções sustentáveis e contribuindo para a segurança alimentar. Veja no quadro Paixão pelo Agro. Apoio Amazon Agrologue, conectando o agro com inovação e eficiência. E hoje a Amazon Agrologue nos trouxe para conhecer a trajetória de um dos nomes mais respeitados no cenário agrícola de Dourados. Nestor Herédia, que quase quatro décadas de dedicação ao ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal da Grande Dourados, pesquisou e tornou-se referência pelo incansável trabalho com as panques, que são também conhecidas como plantas alimentícias. O amor transborda em cada detalhe, no dia a dia, na lida com a terra, com as plantas. Aqui neste espaço, o horto da Universidade Federal da Grande Dourados, onde estão plantadas inúmeras espécies medicinais, frutíferas, temperos. É assim que este equatoriano, professor universitário aposentado, passa boa parte dos momentos onde se dedica à pesquisa. Mas a grande paixão mesmo do pesquisador são as panques, plantas alimentícias não convencionais. Uma delas é bastante conhecida, não apenas na culinária, mas também quando a questão é ter saúde, o inhame. O tubérculo é rico em carboidratos de baixo índice glicêmico, rico em fibras, proteínas, vitamina C e do complexo B, ou seja, um alimento completo e ótimo para a saúde. Herédia, que já orientou mais de 30 mestres e 15 doutores, é reconhecido não só pela pesquisa, mas também extensão, com projetos que beneficiaram escolas, creches e instituições de dourados. Para ele, o agro é muito mais do que uma atividade econômica, é o alicerce da vida e o compromisso com a sustentabilidade. Já a preservação das panques é um legado que continuará a influenciar gerações futuras. Uma forma de eu retribuir o que ganhei, era justamente ajudando pessoas. Uma coisa que eu fico até hoje falando com muita gente, nós temos que começar a trabalhar com os menininhos, desde a creche. Ou seja, o importante é ensinar, se plantou, semeou, cuidou, quando está de colheita, tem para comer. Então, quando são maiores, nós temos que mostrar que não é só ganhar dinheiro, é também mostrar que temos coração, que podemos ajudar pessoas. Então, esse incentivo justamente da extensão, especialmente da rural, ou seja, aquela de sustentabilidade que nós falamos. E toda essa questão voltada para o sustentável não é apenas modismo. Como explicou o pesquisador, o fato de ter passado necessidade, jurou que na primeira oportunidade, repassaria todo o ensinamento para que as futuras gerações pudessem se alimentar das próprias produções. Um israelita, que era o chefe de viveiros de Israel, que era da FAO, ele sugiriu me mandar a especializar. E aí eu procurei, me aceitaram em Viçosa para fazer mestrado. Inclusive, eu tive bolsa da Embaixada da Alemanha, aqui no Brasil. E aí eu trabalhei com tomate. Aí tive que voltar no Equador para pagar o tempo de serviço. E no ano 82, a gente veio para cá. Para eu fazer o doutorado. E no ano 84, minha esposa teve chance de fazer concurso aqui na época, o FMS. E eu estava terminando o doutorado. Aí também depois eu fiz o concurso e entrei no ano 85. O importante é a pessoa ter conhecimento e passar para os outros. E mais importante ainda quando justamente a gente estava passando para as pessoas que mais necessitam. Nas vilas, nos vilarejos aqui. Porque meus alunos, eles iam junto a fazer as hortas. E isso valia pontos, mas... É um ponto que vale, mas também é um ponto para a vida, né? Exatamente. Tanto assim que até hoje tem vários alunos. Há poucos dias eu vejo um aluno que está na IFE. A pedir, inclusive, umas mudas de umas panques. Porque ele agora fez um projeto também. Estamos fazendo um projeto com minha filha, minha esposa, lá em Campo Grande. Em uma escola agrícola. Então essa é a ideia. Tentar manter o germoplasma desses materiais. Ultrapassar, tanto assim que, inclusive, o taru macaquinho. Quando eu vim aqui em Dourados, eu tive a oportunidade de mandar enviar para diferentes cidades do Brasil. Especialmente para o Nordeste. Para cultivar lá. Durante o doutorado, Herédia pesquisou o inhame, que hoje tem uma das espécies mais conhecidas como o taru macaquinho. Sobre as plantas comestíveis, lá no Equador a gente consumia o inhame chinês. Mas, quando eu entrei aqui, no doutorado, meu orientador, ele me falou para trabalhar com o inhame na época, que agora chamamos de taru. Inclusive, o resultado da minha tese de doutorado, a gente tem um boletim de um novo cultivar, que se chama macaquinho. Inclusive, estou com o boletim aí, não. O taru é ambiciosa. Na universidade tinha uma coleção de inhames, na época, que era em torno, se mais não lembro, 80, 100 clones. Aí eu fui lá, porque o professor me falou para trabalhar, e não sei porquê, eu gostei pela cor. Aí eu fui lá, testei, a qualidade dele era bom, ele produzia até um pouco mais rápido que o outro. Então, isso fez que eu começasse a trabalhar. Tanto assim, que inclusive aqui, quando estava na UFMS, eu fui no Passo de Olontra, durante 10 anos, tentando ensinar a cultivar o taru. No próximo bloco, tem bate-papo com o produtor. Especialistas analisam como a lei de proteção de dados pode ajudar produtores e empresas do agro. O CEMEAR MS volta já! A Amazon Agrologue chegou em Mato Grosso do Sul, mas nossa história começou em Ibiporã, Paraná, onde já somos referência em armazenagem e logística de sementes. Com uma estrutura moderna de 8 mil metros quadrados, nossa unidade de dourados é equipada para armazenar até 13 mil toneladas de sementes, biológicos e inoculantes, todos com controle rigoroso de temperatura e umidade. A Amazon Agrologue, conectando o agro com inovação e eficiência. C.R.A. Ambiental e Topografia Atendimentos das áreas de cadastro ambiental e rural E projetos de recuperação de áreas degradadas C.R.A. Dourados Na vida e nos negócios, confiança é tudo E quando falamos de imóveis, confiança é o nosso nome Fundada pelo casal Márcia e Manuel Cardoso A Imobiliária Confiança tem mais de 40 anos de experiência Produtor Rural, avaliamos e vendemos o seu imóvel com total transparência e exclusividade Quer vender, alugar ou encontrar o imóvel ideal? Venha para onde o nome já diz tudo Confiança Imóveis Tradição, compromisso e confiança no mercado Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor Rural O tema de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD O que esse tema pode influenciar para o produtor rural, para os seus clientes e para os seus funcionários E para o tema de hoje nós convidamos o Dr. Rubens Barbosa Filho Que é doutor em Inteligência Artificial pela Universidade Federal de Uberlândia Professor da UEMES E também a Dra. Mayra Salgueiro Freire Que é advogada empresarial, é presidente da Comissão de Proteção e Privacidade de Dados Da UAB, da 4ª Subseção da UAB Que envolve Dourados e Itaporã Vamos conversar com a Dra. Mayra Doutora, como que a LGPD pode ajudar o produtor rural na proteção de dados Tanto dele, dos seus clientes e dos seus funcionários Primeiro é importante a gente pontuar o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Veio uma lei aí, ela desde 2018, começou a ter vigência em 2022 Mas a intenção é a gente proteger os dados pessoais Então todos os dados que possam identificar ou tornar identificável uma pessoa E a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que ela visa assegurar essa proteção Bom, dentro do agro, a gente trazendo aqui, né, pro conteúdo do programa A lei, ela ajuda o produtor rural a ter os seus dados protegidos Então em casos de vazamento ou qualquer situação que possa acontecer A lei vai dar toda a estrutura ali pro agro pra ele se proteger E não só em relação à estrutura, como também em questão à reputação A gente vê que o agro, ele tem muito um comércio internacional Hoje é muito comum todas as empresas internacionais Elas terem a proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados Até porque é uma lei que vem da União Europeia Então isso ajuda essa comercialização internacional do produtor rural aí Pra abrir o mercado dentro de comércio, né Professor Rubens, o senhor que é especialista, doutor, inteligência artificial E o produtor rural lá no campo, né, o produtor mais básico lá do campo Também acompanhando toda essa evolução Como que de uma forma simples ele pode proteger esses dados aí Da sua empresa, da sua fazenda e também dos seus funcionários Primeiramente ele pode utilizar algumas ferramentas tecnológicas Já disponíveis no mercado pra esse tipo de proteção Então vamos supor que esse produtor rural ele tem um pequeno site Pra divulgação, né, de dados ou de informações de comércio Até mesmo da empresa dele E esse site ele é acessado por pessoas externas Então a gente tem um produto que nós chamamos de Firewall Que ele filtra esses tipos de informação Então ele fala assim, olha Eu só quero que chegue até o meu sistema aqui O meu site, o meu servidor de arquivos Determinado tipo de informação, né E eu só quero que saia do meu servidor esse tipo de informação Então tudo aquilo que não estiver na regrinha Não entra e não sai do site dele Uma outra opção é ele manter lá Porque eu entendo que hoje Muitos ainda têm esses dados em papéis O que também está sujeito, né A lei geral de proteção de dados Mas muitos têm esses dados em sistemas Em computadores, né Meios digitais Então manter o seu sistema sempre atualizados Porque a cada semestre essas empresas Elas lançam correções Pra corrigir falhas desses sistemas Que muitas vezes abrem brechas, né Pra elementos aí mal intencionados Acessarem esses dados do produtor rural De um modo geral Doutora Mayra, a questão da LGPD pro produtor rural Você estava falando que 2018 foi a lei 2022 entrou em vigor Pra nós é relativamente nova, né Quais os critérios básicos pro produtor seguir a LGPD? Ótima pergunta Primeiro é ter todo o mapeamento dos dados Então vamos lá Que tipo de dados que o produtor rural ele trata E é importante falar que são O que é dados, né Dados não é só do cliente Então é nome, CPF, RG Todas as informações que a gente pega Pra poder fazer uma nota fiscal, por exemplo Como também os dados dos próprios funcionários da fazenda Ali do local de trabalho Então como que a gente faz a coleta desses dados Como a gente armazena esses dados E dados relacionados à fazenda também Tudo que a gente tá ligando uma pessoa Então o georreferenciamento Tudo que a gente consegue Identificar uma pessoa no meio do caminho A gente tem que proteger Então primeiro é identificar que dados que eu tenho Depois é mapear esses dados E proteger esses dados de alguma forma O primeiro que a gente utiliza muito Pela lei geral de proteção de dados É o termo de consentimento Então todas as vezes que eu vou pegar Por exemplo, informação Seja de um fornecedor ou de algum cliente É ter o consentimento dele De que esse dado ele tá sendo coletado E principalmente qual a finalidade Professor Rubens Baseado nisso que a doutora falou De que forma simples que o produtor rural Pode fazer tudo isso que a doutora falou De guardar as informações Tanto impressas quanto virtual Dentro de uma TI Que ele pudesse ter fácil acesso também A fala dela é fantástica Porque abre espaço Até pra divulgar que nós já temos sistemas Que fazem esse controle De consentimento de dados Então quando ocorre a captura desses dados A coleta desses dados junto aos clientes Os clientes já sabem que aqueles dados Vão ser usados pra alguma estatística Algum trabalho de classificação E eles tendo a ciência Eles podem optar por prosseguir Com a coleta de dados ou não Então isso é muito importante Nós temos algumas ferramentas também Que fazem a anonimização de dados Ou seja, os dados são coletados Mas eles não sofrem nenhum tipo de identificação Ou seja, eu coletei o dado Mas eu não sei de quem é o dado E aí você pode trabalhar com esse dado Da maneira que você quiser Sem ter alguma referência Com fulano, ciclano Ou tal empresa Ou tal profissional Você trabalha com os dados puros E temos uma terceira Que eu acho que é o mais usual Que todos nós usuários do dia a dia De tecnologia nos deparamos Que é a questão dos cookies Hoje quando você navega Qualquer site que você entrar Aparece lá embaixo Uma chamadinha Um pop-up que a gente fala Dizendo se você aceita Ou se você rejeita Que aquele meio de comunicação Aquele site utilize cookies Antigamente não tinha isso Então as empresas coletavam dados Dos clientes que acessavam os sites Sem informar que aquilo estava acontecendo Aí com a lei geral de proteção de dados Agora é obrigatório Por isso que quando você está navegando E entra num site Aparece ali a informaçãozinha Dizendo se você quer ou não Que colete seus dados Só para título de curiosidade Como que esses dados Eles são usados de modo geral Vamos supor que O Ângelo aqui Ele gosta de pedalar E aí ele entra lá E está procurando bicicleta Eu quero pedalar Então estou procurando uma bicicleta E aí você não compra nada Acabou a pesquisa E você vai navegar em outro site De repente você está num site de notícias E aparece um quadradinho assim Bicicleta em promoção Tanto Aí você sai dali Vai para um outro site E aparece lá Bicicleta Você fala Mas eu não estou num site de bicicleta Por que está aparecendo? Porque quando você visitou o site Lá para buscar uma bicicleta Eles coletaram seus dados Viram seus interesses E agora eles estão usando Esses dados que você forneceu Para te oferecer produtos Do seu gosto Então esse é um exemplo bem claro De como esses dados Quando coletados Podem ser trabalhados Para fins comerciais Doutora Mayra O produtor rural De uma certa forma Evoluiu bastante Eu falo isso Porque eu sou engenheiro agrônomo Presidente do Sindicato Rural Mas se o produtor E as empresas do agro Não seguir A lei LGPD O que pode implicar isso aí E como poderíamos Chegar essas informações Da LGPD Para o produtor rural? Excelente A lei geral de produção de dados Ela prevê ali uma penalidade A gente fala que a penalidade Ela pode vir Desde uma advertência Até uma multa muito alta Que é de 50 milhões É um valor muito expressivo Mas como que funciona? A lei geral de proteção de dados Quando ela foi criada Ela criou um órgão Que é a NPD Que ela faz essa fiscalização A fiscalização da NPD Ela é até recente Até fiz uma palestra agora Na Espoagra A gente estava analisando esses dados Teve a primeira fiscalização agora Em 2023 Em junho de 2023 Faz um ano então Que foi ali Se não me engano Foi 10 mil que teve Uma empresa condenada Por ter esse vazamento de dados Nem foi o vazamento Na verdade A empresa não explicou Como ela coletava tantos dados Aqueles dados Muitas informações Não tinham procedência De onde foi coletado É um valor baixo ainda Ele ainda não é tão expressivo Desse jeito Mas a ideia é justamente Que a NPD Vai tendo essa fiscalização Ao longo do tempo E vai aumentando Essas penalidades E não só Além disso A gente tem também A justiça mesmo Então a gente tem um órgão Que faz essa fiscalização Que é uma penalidade administrativa Mas a gente pode ter A própria justiça A gente tem aqui Até a justiça federal A justiça de São Paulo Faz muito isso também Quando as vezes O cliente fala Eu pedi lá uma informação Mas a informação Não foi retirada do site Então eu estou pedindo aqui Uma indenização por danos morais Isso tem acontecido muito Com base na lei geral De proteção de dados Então apesar de A NPD ainda estar muito No início A gente tem do outro lado O tribunal E também a gente sempre Pontua aqui Essa questão da abertura Do mercado internacional É muito importante A gente ter por isso Então o agro Ele pode começar A fazer essa fiscalização Esse acompanhamento Nesses básicos Que a gente fala Como a gente falou Ajustar um contrato Ajustar um sistema De proteção Teve um caso Lá fora do Brasil De que uma menina Ela foi no mercado Ela foi numa target Comprar Que é esses mercados Multinacionais Que tem Que tem de tudo Lá fora E ela foi comprar Alguns produtos E quando ela voltou Para casa Ela era uma adolescente O pai dela começou A receber várias publicidades A respeito de fralda Pomada Tudo envolvendo bebês E aí ele ficou muito bravo Porque falou que o mercado Estava incentivando A filha dele A ter filhos E ela era muito nova E aí ele até entrou Com um processo Contra esse mercado Só que depois foi descoberto Que pelo O que ela tinha comprado Ali ela realmente Estava gestante E aí ele foi Quando a gente começou A questionar Ué, mas o mercado Pode ou não pode As empresas Pode ou não pode Coletar esses dados E fazer esse tratamento E fazer essa publicidade De qualquer forma Utilizar pelo marketing Foi aí que a gente Começou a falar Não, não é desse jeito O cliente Ele tem que autorizar A gente não pode Tratar dessa forma Ele tem um limite Ali dentro da privacidade E o agro Não deixa de ser Desse jeito também Então quando a gente Faz uma pesquisa Quando a gente ingressa Ali a gente tem que ter As autorizações E os limites Para poder não sofrer Uma penalidade Tanto da NPD Até o PROCON também Do Mato Grosso do Sul A gente tem a fiscalização Quanto ações individuais Que às vezes o cliente Ele se sente ali Prejudicado Por alguma situação Ele entra com uma ação Contra o produtor rural Por isso Lá no sindicato rural Professor A maioria dos cursos Que nós temos Parceria com o Senar É para pequenos produtores E uma das dificuldades E uma das dificuldades Que nós temos É chegar essas informações Para o pequeno produtor A gente chama o Pronafiana Aquele produtor Até uma renda mínima E mesmo No Pronamp Que é o médio produtor Como fazer para fazer Pegar essas informações As métricas As métricas As variáveis Que estão disponíveis São as variáveis Que atendem Esse pequeno produtor E não grandes produtores Como por exemplo Eu preciso de tantas carretas Para fazer o escoamento Do meu grão Não Ele pode atender Aquele produtor Que fornece Forte frute Por mercado local E até o médio produtor Nós temos sistemas Para gerenciamento De propriedade Então ele consegue Ter dados Dos seus trabalhadores Dados dos funcionários Contato Eles tem versões Para grande produtor Para pequeno produtor Para médio produtor Então eles podem Utilizar Nesses materiais O custo É praticamente Muito baixo E ter o seu O seu comércio Ali A sua produção Regulamentada Dentro do Que rege a lei De LGBT Quero agradecer A presença De cada um de vocês Aqui Com certeza O assunto Para o produtor rural É relativamente novo Ou se não é novo Ele não está acostumado A trabalhar Espero vê-los Em outras oportunidades O bate-papo Com o produtor Vai ficando por aí Nos vemos A semana que vem Até lá O CEMIRO MS De hoje Fica por aqui A gente se vê De novo No próximo programa E você Tem um encontro Marcado comigo Até lá O CEMIRO MS